Meu nome é Arlete, eu moro aqui na cidade de Sinop, Mato Grosso. Então, eu vou contar aqui um pouco da minha luta que eu tive, né? Que não foi fácil, né? Eu lutei muito pelo meu filho, que tá aqui do meu lado, né? O Leandro. Ele não queria saber da igreja, não queria saber de Deus, ele vai fazer o caso de Deus. E eu lutando, fazendo as minhas orações, né? Buscando no Grupo Caleb, né? Junto, né? Encontrar uma maneira de trazer ele pra casa de Deus, mas querendo trazer a vez mesmo pela minha força. Mas nós sabemos que não é pela nossa força, mas é pela força de Deus, né? E eu ali buscando, buscando, orando, até que, né? Um belo dia, eu sempre chamava ele pra vir pra igreja, mas ele nunca aceitava de vir, né? Mas um dia, eu vim pra igreja na terça-feira, né? Fui pra IBI, pra escola minha bíblica, né? Então, ali, quando eu desci da IBI, eu recebi um telefonema, né? Me dizendo que o meu filho tinha levado sete tiros e que eles tinham matado ele. Né? Tinha matado o meu filho. Só que naquela hora que me falaram que tinha matado o meu filho, eu olhei para o altar e ali eu vi, eu falei pra Deus, não, eu não aceito que meu filho esteja morto. Ele não está morto. Ele não está morto. E ali eu senti uma fé tão grande, uma enorme fé dentro de mim, que ninguém poderia tirar aquela fé de dentro de mim. Quando eu fui no local, né? Que ele estava ali, né? Mas quando eu cheguei no local, já fomos levados para o hospital. E ali começou a minha luta. Eu fiquei... Ficou dez dias na UTI, né? Mais ou menos, dez dias na UTI. Entubada, né? Não falava, né? Em estado gravíssimo. Até que as minhas orações, Deus foi ouvindo, né? Foi ouvindo. Cada dia que eu orava, Deus estava me respondendo. E cada dia que eu ia no hospital, ele estava tendo melhora, né? E aí meu filho saiu da UTI. Ele veio para o quarto, né? E eu fiquei um mês e quinze dias com ele no quarto, né? Ali esperando a recuperação dele, né? E graças a Deus, o meu filho foi recuperando dias por dia. Começou na cadeira de rodas. Começou primeiramente na cama. Não levantava, né? Porque o médico disse que ele ia ficar ali para prédio. Ele não ia andar, ele não ia falar, ele não ia, né? Mas graças a Deus, o meu filho está aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus trouxe ele. Está aqui hoje. Para a glória do Senhor Jesus. Buscando o Senhor, né? Na casa de Deus. Voltou para a casa de Deus. E está aqui. Ele mesmo pode contar agora a história dele. É. Eu sempre fui teimoso, né? Não queria saber de buscar Jesus. Aí até que um dia eu me envolvi em algo errado. Que aconteceu que eu... No horário do culto que aconteceu isso. Ela estava buscando por mim, tanto no Caleb, quanto na igreja, fazendo as correntes por mim. E... Mas graças a Deus, hoje estou aqui. Estou com as pernas boas. Me recuperando 100% e buscando a Jesus, que é o mais importante hoje. Um time no Dayton. Em uma casa no Brasil. Um time no Brasil. Um time no país. Obrigado.